É Paulo, agora eu vou mostrar as novidades da Option Zentrum em Land Rover e BMW. Aqui você vai encontrar a Discovery já modelo 99, Marcelo. Isso, modelo 99. E tem também a Range Rover, que é um super carro. Fala da motorização desse modelo. Vamos lá, essa Range Rover aqui, top de linha, vem com motor 8 cilindros em V, 220 cavalos, 4.6 litros. E todo Land Rover, qualquer modelo Land Rover, você tem como característica... A carroceria do carro é sempre em alumínio, ele tem tração 4x4 permanente e faz utilização de um terceiro diferencial para fazer um apoio na hora de tracionar o automóvel. Imagina o seguinte, esse carro aqui é um tanque, ele faz o que você quiser, só que ele é maravilhoso. Eu acho o tanque feio, mas esse é um tanque de guerra que faz qualquer terreno com conforto, ar-condicionado, é delicioso. E tem um acabamento do Land Rover, não precisa falar muito, né? Agora, temos também novidade nacional. Isso, primeiro Land Rover de fabricação nacional, o Defender 110. A motorização? Motorização, todo o Defender, ele vem com motorização a diesel, tem o auxílio do turbo e do intercooler também. Então, venha conhecer já o Land Rover nacional. Bom, sua opção em Land Rover é Options Entrum. Lógico. Agora, a novidade também que nós vamos falar, o preço dele é especial, tá? Já está em reais. E tem a nova linha, que é a Discover 99, o preço que você vai fazer em dólar nessa semana. Olha, esse carro aqui eu tenho ele 9899, pronta entrega, melhores cores do mercado, tá? Eu tenho duas opções boas para essa pessoa. O cliente vai encontrar o dólar a 1,32, que é o dólar mais baixo do mercado, e o financiamento ou leasing com uma taxa super especial para a linha Land Rover. Sua opção em Land Rover aqui. E também a sua opção em BMW. Obrigado, Marcelo. Agora, vamos falar com o Mário. Mário, BMW, vamos falar da nova série 3. BMW, nova série 3, série 3, 3, 2, 8, 6 airbags, teto em cristal, carro completamente remodelado. Dá uma olhada no carro, é show, é maravilhoso, e é um carro que tem assim, um conceito de conforto que é espetacular, né? Fora de série, hoje a gente tem um carro, que eu posso te dizer, um dos melhores do mundo na sua concepção. Então, a pessoa vai chegar aqui na loja, vai ter uma condição especial? Sem dúvida. Esse carro, nós temos algumas unidades ainda, com dólar de 1,33. Dólar a 1,33? Isso. Aceita o carro usado na troca? Aceito qualquer tipo de carro usado em bom estado. E a série 5? A série 5, a gente tem a 528 normal e a 540 também normal e também a 540 blindada. Ah, é? Tem opção blindada também? Tem, tem opção blindada, com a pronta entrega. Perfeito. A linha BMW você encontra aqui na Options Entro. E o restante também, é só escolher o modelo? É só escolher o modelo. Se você tiver com vontade de comprar um BMW, aqui você vai comprar. Agora, mais uma boa notícia para você que fechar o negócio esse final de semana. Esse final de semana, a gente está fazendo uma promoção. Quem vier para a Outros Entro, fechar o negócio, a gente dá um BMW, Darwin Training, que é feito com o Ingo Hoffman, na pista da Pirelli e em Campinas. Então, o Ingo vai te ensinar o que esse carro pode fazer numa pista. Isso, e carros da fábrica, tá? Você não vai usar o seu carro. Ah, sem dúvida. O teu carro vai estar aqui, bonitinho. Vai ficar guardado aqui na garagem. E você vai com a gente e faz um teste no carro da fábrica com o Ingo Hoffman. Informações, segunda a sexta até às 19h30, sábado até às 17h, domingo até às 16h, Avenida Luiz Carlos Berrini, 550, qual o telefone aqui? 838-2400 e 838-2411. E agora, Cláudia Tenório está nas Nações Ford com mais informações e novidades para você. E aí